A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, participou em Brasília do evento em comemoração ao Dia Internacional de Proteção da Camada de Ozônio. Veja como foi. Neste momento passamos a palavra ao representante do programa Proclima, Stephanie von Heinemann. Excelentíssima ministra Isabela Teixeira, prezado Jorge Tidiki, prezado Voenizaná de Junho. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Ministério do Meio Ambiente, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis pelo convite. Também agradeço a presença de todos. Eu estou aqui hoje para representar o senhor Bernhard Ziegler, que é o diretor internacional do programa Proclima. é um programa apoiado pelo governo alemão por meio da Agência Cooperação Internacional, AGEZ. 25 anos atrás, com o protocolo de Montreal, foi aprovado um acordo ambiental exemplar a fim de proteger a camada de ozônio. Trata-se de um acordo ambiental que evoluiu a partir de regras limitadas para países desenvolvidos e se tornou um acordo ambiental extremamente ambicioso que tem se tornou um modelo exemplar para outros acordos ambientais. Estudos científicos têm mostrado que o protocolo de Montreal é bem eficaz e que também é uma prova para mostrar que esforços conjuntos entre os governos com o setor produtivo e também com a sociedade um todo é uma forma de enfrentar desafios ambientais, problemas ambientais de uma forma bem eficaz e com sucesso. A AGZ Proclima é a agência bilateral na implementação do protocolo de Montreal e estamos honrados de ser parceiro do governo brasileiro e de poder fazer parte do sucesso do protocolo de Montreal no Brasil. Nesta parceria especialmente destaca-se a implementação do programa de treinamento e capacitação de aproximadamente 25 mil mecânicos e técnicos de refrigeração que foram treinados em boas práticas de refrigeração em cooperação com o SENAI no âmbito do Plano Nacional de Eliminação de CFCs. Hoje, não somente comemoramos os resultados alcançados no passado, mas também podemos olhar para o protocolo de Montreal com sucesso. Visando a continuação desse sucesso através do Programa Brasileiro de Eliminação de HCFCs, que foi aprovado no ano passado pelo Fundo Multilateral para a Implementação do Protocolo de Montreal. A AGZ, em cooperação com o Ministério do Meio Ambiente, vai implementar as atividades no setor de serviços sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente. Estão previstas as seguintes atividades, treinamento e capacitação de mecânicos e técnicos de refrigeração que atuam na manutenção e reparo de sistemas de refrigeração em supermercados. Também é um programa de treinamento para mecânicos e técnicos que atuam na manutenção e reparo de sistemas de ar-condicionados tipo split. Realização de projetos demonstrativos e assistência técnica para melhor contenção de HCFCs. Também a implementação de um sistema de documentação online para gerenciar o consumo dos HCFCs e de outros fluidos frigoríficos. E também atividades e campanhas de conscientização e divulgação. Nesse sentido, gostaria de agradecer a excelentíssima ministra Isabela Teixeira e o seu ministério, especialmente a equipe da proteção da camada de ozônio. Gostaria de agradecer também o senhor Jorge Chidiek e a sua equipe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E também o senhor Volniz Anardi Júnior e a sua equipe do IBAMA pela cooperação exemplar. Agradeço por sua atenção. Muito obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra o presidente do IBAMA, senhor Volniz Anardi Júnior. Eu acho que esse é um exemplo de uma cooperação de grande resultado, tem sido extremamente efetiva. E o IBAMA tem sido, desde o início, um parceiro dentro desse processo, tendo a sua missão de órgão de fiscalização, de órgão de controle ambiental no âmbito federal. E, dentro desse processo, nós temos visto que várias das ferramentas que nós temos aprimorado durante esse tempo, como o Cadastro TEC Federal, tem sido um elemento importantíssimo desse ambiente de controle, de aprimoramento do processo de implementação desse acordo. É extremamente, vamos dizer assim, agradável, está hoje já com 15 anos, nós estamos comemorando 15 anos desse processo, 25 anos. Eu sou novinho, sou novinho. Então, 25 anos. E eu vejo que esse processo é um exemplo de outros, para outros tipos de, vamos dizer assim, de situação, que nós podemos praticar no âmbito da gestão pública federal. Então, eu queria registrar mais esse processo do que o Ministério do Meio Ambiente, na parceria, o papel que o IBAMA vem desenvolvendo dentro desse processo, e registrar que, por exemplo, um dos elementos que nós devemos lançar agora, ainda esse ano, que é o relatório de qualidade do meio ambiente, vai ter uma parcela registrada, muito efetiva, em relação a essa temática da camada de ozônio, de todos os avanços que nós fizemos durante esses anos. Então, eu queria agradecer a todos essa oportunidade. Obrigado. Nós agradecemos as palavras do presidente do IBAMA, senhor Volneis Anad Júnior, e agradecemos também a presença da gerente de programas de cooperação multilateral da ABC, Alessandra Ambrosio. Agradecemos ainda o diretor da Diretoria de Qualidade Ambiental do IBAMA, Fernando da Costa Marques. E agradecemos pela presença também a assessora especial da ministra do Meio Ambiente, senhora Marília Marreco. Neste momento, passamos a palavra ao representante residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o senhor Jorge Chediac. Senhora ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, senhor presidente do IBAMA, Volneis Anad Júnior, senhor embaixador Andrei Correia do Lago, senhora representante da Agência da Cooperação Alemã, Stephanie von Heinemann, Amigas e amigos, senhoras e senhores da imprensa. Quando recebi o convite para participar desta comemoração, voltei a ler minhas notas sobre o protocolo de Montreal. E, realmente, este processo e esse documento, esse acordo internacional, representam um modelo de como a comunidade internacional pode confrontar problemas globais. lembremos que o protocolo começou, primeiro, com um descobrimento científico. Molina e Roulas, dizeram, encontraram que tínhamos um buraco na camada de ozônio. e que esse buraco era resultado da ação humana. Da ação humana no sentido da geração e a produção e a geração dentro da atmosfera de certos gases, gases que foram considerados nos anos 30, quando foram descobertos, quase mágicos, gases utilizados para a refrigeração. Então, descobrimos que esses gases fantásticos para melhorar a qualidade de vida das pessoas, ao mesmo tempo, estavam destruindo o meio ambiente global. Como sempre, esses descobrimentos científicos foram questionados. Muito tempo. Que não tínhamos buraco na capa dozônio. Depois, bom, sim, temos um buraco na capa dozônio, mas não podemos confirmar que esse buraco é resultado da ação humana e depois, sim, realmente é resultado da ação humana, mas o que podemos fazer? Fazemos. Mas, eventualmente, o setor privado e os científicos do mundo geraram gases com o mesmo efeito industrial, criaram esses gases, mas que também não geravam destruição da camada dozônio. Então, o resultado desse acordo e que tínhamos um problema e as condições tecnológicas para resolver esse problema geraram esse acordo que hoje estamos comemorando. que é um acordo modelo por muitas razões. Primeiro, é um acordo realmente global. 196 países são membros e são parte do protocolo de Montreal. Segundo, estabelece o princípio de responsabilidade compartilhada mais diferenciada. Porque todos os países temos que fazer algo, mas a maioria do estoque desses gases foram generados pelos países mais ricos do mundo. Terceiro, também, que estabeleceu mecanismos para compartilhar avanços tecnológicos. E quarto, também, que estabeleceu um mecanismo financeiro para apoiar a transição dentro dos países em desenvolvimento. e depois de escutar esta mesma descrição, estou quase pensando que seria o sonho do acordo de mudança climática. Esperemos que a evolução das negociações leve a esse processo nessa direção. Sabemos que o Brasil está liderando muito nesse sentido, mas realmente esse modelo do protocolo de Montreal poderia ser a grande solução a este grande tema que temos hoje a nível mundial. Dentro deste acordo global, o Brasil tem sido um país modélico em termos de compromisso institucional das autoridades nacionais, da participação ativa do setor privado e da utilização eficaz e eficiente de recursos. Ao mesmo tempo, também, com parcerias muito amplas com atores da cooperação internacional, como a cooperação alemã e também do setor privado, de empresas pequenas, menores, de entidades de capacitação, etc. Também, mostrando o caminho de que, para confrontar esses problemas globais, precisamos a participação de todos os setores. PNUDE tem trabalhado com o Brasil há 20 anos, são 25 anos do protocolo de inventário e também os 20 anos da cooperação PNUDE-BRACIL na implementação do protocolo. temos mobilizado conjuntamente mais de 63 milhões de dólares e temos colaborado na eliminação de mil toneladas desses gases originais, da primeira geração. E, de fato, o Brasil tem atingido seu objetivo com antecipação. agora estamos na segunda fase do protocolo eliminando aqueles gases que considerávamos bons naquela época e eram bons em termos de camada de ozônio, mas são ruins em termos de gases de efeito estufa. Cada molécula desses gases tem o potencial de capturar mil vezes mais calor que as moléculas do tradicional dióxido de carbono. Então, o Brasil está mostrando este protocolo um instrumento global excelente e acho que no Brasil temos, além de comemorar esse grande avanço global, os avanços nacionais muito destacados que o país tem atingido. Confirmamos nesta ocasião o interesse e o compromisso institucional do PNUD de manter e aprofundar essa cooperação e pensar também em próximas épocas em cooperação sul-sul, porque tradicionalmente o modelo de transferência tecnológica implícito no protocolo era a cooperação norte-sul. Agora, países como o Brasil também estão em condições de gerar tecnologia própria e de compartilhar essa tecnologia com melhor semelhança de condições com outros países em desenvolvimento. Em suma, acho que estamos num dia para realmente comemorar uma grande iniciativa global e também o grande sucesso que este grande país tem atingido em implementar essa agenda que toda a humanidade precisa. muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Jorge Chediek, representante residente do programa das Nações Unidas. Passamos nesse momento a palavra ao embaixador André Aranha Corrêa do Lago, diretor do Departamento de Meio Ambiente e Temas Especiais do Ministério de Relações Exteriores. Realmente é com grande alegria que a gente festeja esses 25 anos. Acho que o nosso Jorge explicou muito bem a importância desse protocolo e realmente esse protocolo era o que se imaginava que daria para fazer com o protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto é filho da esperança de se ter a mesma lógica aplicada à mudança do clima. Evidentemente a questão da mudança do clima não só tem uma dimensão de complexidade muito grande mas sobretudo tem uma dimensão de que ela atinge praticamente todas as atividades econômicas e portanto os valores de tudo aquilo que foi possível no protocolo de Montreal não foi possível da maneira como se queria no protocolo de Kyoto. Mas de qualquer maneira muitas pessoas consideram esse o protocolo de Montreal o acordo mais bem sucedido da história das Nações Unidas porque realmente ele em pouquíssimo tempo se passou daquele todo um tipo assim o sonho da realização multilateral primeiro conhecimento científico seguido da decisão política seguido de cooperação internacional ação nos países e tudo isso coordenado para um resultado com uma rapidez absolutamente extraordinária. então realmente é um dia muito positivo para todos nós e é um dia também que marca essa cooperação maravilhosa que existe entre o Ministério do Meio Ambiente e o Itamaraty em trabalharmos juntos nesses projetos porque o que torna o Brasil como disse o Jorge aqui talvez um país que cada vez mais pode dar cooperação internacional é a competência nacional do Brasil é o fato de nós termos cada vez mais pessoas de grande qualidade muitas vezes com o apoio da cooperação internacional nós criamos no Brasil um corpo de pessoas invejado pela maioria dos outros países em desenvolvimento e eu acho que nós estamos entrando em uma etapa em que o Brasil vai ter a obrigação de levar essa sua experiência para os outros países e o Ministério do Meio Ambiente e o Ibama são extraordinários nesse sentido então eu acho que é um dia realmente de grande alegria para todos nós e muito obrigado pelo convite ministro Obrigado embaixador André Aranha Correia do Lago diretor do Departamento de Meio Ambiente e temas especiais do Ministério de Relações Exteriores queremos registrar a presença neste evento da consultora Lia Márcia Silva Hora que trabalha com o tema aqui discutido por mais de 20 anos neste momento passamos a palavra para a ministra de Estado do Meio Ambiente Isabela Teixeira Vou ressaltar aqui uma característica muito especial do protocolo de Montreal porque se é possível ter os resultados que nós tivemos no Brasil e estão tendo em outros países do mundo é porque esse protocolo também envolveu diretamente a sociedade e o setor produtivo o desenho dele é de uma riqueza excepcional porque ele passa pelo conhecimento científico faz para decisão política mobiliza os seus recursos define os mecanismos financeiros de implementação e de cooperação e chama o setor produtivo com a questão da inovação tecnológica e chama os atores diretamente envolvidos que vão ser os responsáveis por recepcionar os resultados desse desenvolvimento tecnológico que é o caso que nós vamos ver mais à frente da fase que o Brasil tem de eliminação dos bancos de CFCs com iniciativas que tem proprietários aqui de supermercado de padaria de açougue que foram beneficiados por esse programa e vão ter com isso um incremento no seu trabalho no dia a dia na sua qualidade da sua atividade profissional e aí a gente começa a influenciar e falar de desenvolvimento sustentável para todos e não na teoria são os maiores exemplos de que é um esforço mais do que esforço é um projeto um programa extremamente bem concebido e eu tenho um particular orgulho de ter sido parte da construção desses 25 anos não tanto pela idade que eu já passaram aos 25 anos isso me dá um certo nervoso e estou vendo várias pessoas aqui que eram tão novos tão magros tão jovens mas enfim todos continuam com a mesma energia de fazer chegar 25 anos depois e eu gostaria nesse momento de fazer uma especial saudação às equipes e eu estou vendo várias dessas pessoas aqui que começaram comigo lá atrás como funcionária do IBAMA e depois do Ministério do Meio Ambiente conduzindo ou ajudando a conduzir o protocolo de Montreal ou esse programa que tem várias expressões de cooperação eu queria inicialmente saudar a equipe do IBAMA porque o IBAMA tem um papel essencial não só no controle das importações e exportações mas é o órgão que informa oficialmente portanto é responsável pela avaliação dos dados de tudo aquilo que o Brasil produz para ser portanto responsável ou certificar aquilo que o país está fazendo e a equipe é uma equipe nova não é a equipe das antigas mas os antigos migraram para o Ministério tem alguns tombados estão lá no Ministério vou fazer referência já já mas tem a Miriam cadê a Miriam eu gostaria eu não conheço está lá atrás estímilamente você é analista nova de carreira parabéns porque eu sei que você lidera a equipe seu nome é Potzerraum é isso? Potzerraum? Potzerraum o Eduardo Santos cadê a equipe do Ibama? o Eduardo não veio? não veio está vendo? a Anivalda está aqui também e a Clívia também não veio? então você está representando a equipe do Ibama junto com o doutor Fernando diretor da área de qualidade ambiental de todos nós e o coordenador cadê o Cláudio? ah o Cláudio está ali atrás escondidinho e o Paulo já vou fazer referência estão todos de cabelos grisalhos mas estão todos lá determinados essa turma começou mas começou eu vou homenagear uma pessoa que foi ex-presidente do Ibama que hoje está na minha assessoria e que tem origem nela vários desses esforços que é a Marília Marreco então todos nós passamos pelo critério Marília e sobrevivemos inclusive o protocolo de Montreal dando uma homenagem aqui a velha guarda e também a velha guarda do ministério estou vendo aqui minha querida amiga Magna estudamos juntas na universidade e a Magna persistiu e continua está aqui a questão toda do protocolo de Montreal como também o Alex quem é o Alex? está aqui? cadê o Alex? é você? você que cuida para tudo andar direitinho a administração toda toda a gestão é com você é muito bem e o Fábio está aqui você é novo analista ambiental então veja a responsabilidade física não vou falar com você por último porque nós vamos todos nos aposentar e você vai cuidar daqui para frente então você tem mais 25 anos porque tem uma etapa agora última de HSFC vamos pelo menos mais uns 10 anos você tem e uma homenagem especial ali a Márcia que está aqui presente que não faz parte mais da equipe mas ela foi muito ferrinho de dentista às vezes eu queria matá-la porque ela ficava atrás de mim nem eu falei não aguento mais falar de ozônio mas é por causa da determinação dessas pessoas e eu uma parte muito feliz uma lembrança muito feliz da minha época como funcionária de carreira tanto do IBAMA como do Ministério do Meio Ambiente de ter sido ajudada a construir o resultado desse protocolo e quero fazer também uma homenagem a uma outra brasileira faltou quem? ah, não colocaram o nome dele para mim então Frank eu perguntei o nome da equipe os novos os velhos eu me lembro mas os novos é impossível muito prazer você tem mais 25 anos de quarentena não é isso? muito bem e eu tenho uma pessoa que eu gostaria também de homenagear que é uma brasileira que hoje dirige o PNUD de Nova Iorque exatamente o protocolo de Montreal e Nova Iorque a doutora Sueli Carvalho que foi da CETESME uma amiga nossa e que é parte também dessa construção ela começou lá atrás e hoje é responsável por toda a coordenação do protocolo no mundo todo em Nova Iorque então é um time de brasileiros nem todo mundo é cearense mas estamos prezendo o mundo inteiro tenha certeza que nós estamos lá e vamos fazer mais eu pedi ao embaixador Corredo Lago que sentasse a mesa conosco não só por uma questão de protocolo de cerimonial etc mas ele fez uma referência aqui no final sobre a parceria do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério das Nações Exteriores com o Itamaraty e essa parceria está cada vez mais sólida obviamente em alguns momentos tem algumas trepidações é absolutamente natural das divergências e construção de convergências mas isso retrata a importância da temática ambiental na agenda global na agenda global de negociações e da importância do Brasil no mundo globalizado do ponto de vista da geopolítica do desenvolvimento e eu como gosto muito de história eu vou compartilhar com vocês entender a importância histórica que a gente tem que o Itamaraty representa e mostra na construção do multilateralismo e hoje a importância da agenda ambiental dentro da agenda do multilateralismo e a centralidade do Brasil mas o embaixador além de ser o nosso parceiro o nosso amigo o diretor do departamento foi um dos grandes negociadores da conferência Rio Mais 20 é o nosso negociador chefe de mudança do clima um parceiro do embaixador Figueiredo nosso dedicado parceiro em relação a questão a COP da biodiversidade na Goia junto com o embaixador Figueiredo mas ele também tem uma árvore genética importante e que nos orgulha como brasileiros e ano passado nas Nações Unidas nós fizemos questão de passar no corredor onde estão as fotografias de todos os secretários gerais e presidente da Assembleia Geral ele é neto do chanceler e do ministro da Fazenda Oswaldo Aranha que foi também o primeiro presidente da Assembleia Geral da ONU em 1947 quando se decidiu pela partilha da Palestina e que criou as condições para a criação dos dois estados de Israel e do estado da Palestina então essa história essa presença essa tradição de um diplomata que como tantos outros diplomatas tem a tradição de colocar o Brasil na vanguarda está hoje certamente ele terá que escrever a história da família dele como embaixador da área ambiental então eu tenho absoluta expectativa que a gente vá criar realmente sejamos absolutamente bem sucedidos não só com o protocolo de Montreal mas fundamentalmente nesses desafios que estão sobre a mesa agora que essencialmente é implementar o legado da RIM mais 20 no que diz respeito principalmente ao chamado foro de alto nível de desenvolvimento sustentável e os objetivos de desenvolvimento sustentável ele deverá ser o nosso representante nessas negociações como também aquilo que é o desafio de mudança do clima a partir do que nós fizemos em Durban o Brasil provocou uma nova situação política de negociação de um novo acordo em relação ao clima que levará as novas condições esperamos nós a partir de 2020 de um acordo global único que se inspire nos resultados e no formato do protocolo de Montreal e como também é responsável estar nessa batalha conosco da implementação da ratificação e da implementação do protocolo de Nagoya no âmbito da conversão da diversidade biológica estou fazendo isso porque para vocês compreenderem que o legado de 92 está em parte aqui nesta mesa nessa sala com os senhores ajudando a construir os resultados desse legado que hoje ganha um novo patamar com a Rio Mais 20 e ganha um novo patamar com os resultados do protocolo de Montreal 25 anos depois e com os resultados que nós temos fé que conseguiremos nas negociações de clima e nessa nova fase da convenção da diversidade biológica é importante que as pessoas entendam que o Brasil é absolutamente um país essencial e estratégico naquilo que são as negociações globais que levam a temática de desenvolvimento sustentável da sustentabilidade leva a temática da inserção da questão ambiental naquilo que são os desafios da geopolítica do desenvolvimento e isto para que a gente seja bem sucedido como país na política é necessário conhecimento técnico científico é necessário que as instituições sejam fortalecidas é necessário o conhecimento e a permanência dos técnicos construindo o conhecimento sobre aquilo e sobre a realidade do país se isso não adianta ter só a ciência se essa ciência não é aplicável de tal maneira que o supermercado A a padaria B possa recepcionar isso na sua atividade dia a dia e aí de fato fazemos a diferença e essa é a importância das instituições ambientais uma instituição feita o IBAMA que persegue se dedica mesmo com equipes pequenas a manter a implementação e os resultados da implementação desses protocolos então é um motivo de particular orgulho como funcionária de carreira do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente que a gente possa não só celebrar os 25 anos que a gente possa não só celebrar os resultados do Brasil de ter cumprido todas as metas e não só celebrar o papel do Brasil na agenda multilateral e o protocolo de Montreal nos credencia a avançar mais ainda mas certamente celebrar aquilo que o Instituto e que o Ministério e que as instituições técnicas e científicas associadas as universidades a cooperação internacional os consultores a cooperação via PNUD na realidade nos permite nos sugere novos caminhos para avançar essa fase a segunda fase que remete ao final do HSFC e não necessariamente da minha opinião nos perdermos em substâncias que necessariamente não estão no âmbito do protocolo de Montreal é importante ter essa objetividade da mensagem política porque o êxito do protocolo de Montreal é essencial para que a gente possa modelar novos acordos e não deixar com que eventualmente substâncias que possam ser importantes para outros fenômenos globais mas não necessariamente sejam importantes para a questão do ozônio se ocupem de uma estratégia sem os devidos alicerces sem os devidos caminhos construídos do ponto de vista político e do ponto de vista de resultados temos um compromisso absolutamente formal com a sociedade brasileira não só naquilo que a indústria é uma parceira de internalizar tecnologias ou de incrementar o desenvolvimento tecnológico de capacitar mecânicos eu me lembro da época que o drama era as espumas dessas cadeiras nós estamos sentados essas espumas eram dramáticas e elas ilustravam para mim que eu não podia sentar na cadeira porque estava contribuindo para o camarão de buraco e para o camarão de ozônio eu falei bom, então está certo como é que eu lido com essa espuma era toda a dedicação isso foi superar e agora o momento que se coloca é exatamente de avançarmos nos projetos de refrigeração comercial e de ar condicionado na tecnologia que nós vamos aqui reconhecer o esforço de um projeto piloto que está sendo feito aqui em Brasília mas mais do que isso com a certeza que nós vamos concluir nos prazos que estão estabelecidos essa última etapa essa segunda etapa última etapa do banimento dos HCFCs o programa tem recursos adicionais da ordem de 19 milhões de dólares para os próximos três anos foi fruto da negociação ano passado não foi isso que nós conseguimos e fortalece exatamente essa parceria com o PNUD com a cooperação internacional e mostra que é possível que o Brasil possa fazer o congelamento depois fazer a eliminação progressiva e chegar a quase 5 milhões de toneladas de CO2 equivalentes eliminados mais uma adicionalidade de eliminação o Brasil que já é o país que mais reduz que mais tem a melhor performance do mundo de redução de gás de efeito de estufa e gás equivalentes então é absolutamente importante que a sociedade brasileira tome conhecimento de que ela é parte dessa construção global de um planeta melhor mas ela não é só parte ela é responsável por resultados absolutamente exitosos e que mais do que isso como ela é responsável por isso nós teremos que estender essa nossa performance a outros parceiros a outros países em desenvolvimento de tal maneira que a gente possa dar celeridade a esse acordo e celeridade aos bons resultados então eu gostaria aqui mais uma vez de parabenizar a equipe pelo esforço dizer que valeu a pena os últimos 25 anos valeram a pena do ponto de vista de dedicação eu vejo a Magna eu fui sair várias vezes do ministério e a Magna estava lá no ozônio ela foi literalmente capturada e dedicada e manteve os compromissos está aqui o país cumprindo mais uma vez as suas etapas e os seus compromissos e mais do que nunca oferecendo uma oportunidade respeitando a sua história e a tradição de brasileiros ilustres no multilateralismo quanto tantos outros mas que temos a sorte de que o neto do doutor Oswaldo Aranha do chanceler Oswaldo Aranha tenha a chance de estar hoje na área ambiental tenho absoluta certeza que isso faz parte da renovação de toda a agenda multilateral da importância de um novo mundo que está surgindo e que eu tenho firme convicção que nos próximos 20 anos será absolutamente consolidado esse modelo pelo menos se assim fizermos com o legado da Rio Mais 20 e é por onde o Ministério do Ambiente e o Ministério das Ações Exteriores estão convergindo de maneira absolutamente determinada de que a gente possa realmente mostrar o legado da Rio Mais 20 e mostrar aos senhores a riqueza e a responsabilidade que todos nós brasileiros temos com a agenda ambiental para nós não só para a nossa qualidade de vida mas fundamentalmente para a qualidade de vida no planeta e esse é o grande desafio então parabéns a todos e quero dizer que eu estou absolutamente satisfeita com o tal do O3 que é o ozônio do ponto de vista dos resultados parabéns à equipe e eu sinto muito orgulho de ter sido parte disso obrigada a todos você assistiu a comemoração ao dia internacional de proteção da camada de ozônio com a participação da ministra do meio ambiente Isabela Teixeira com o tema protegendo nossa atmosfera para gerações futuras o evento contou com a apresentação dos resultados do protocolo de Montreal no Brasil esse acordo internacional instituiu o compromisso de controle das substâncias destruidoras da espessa concentração do gás que protege a terra da radiação ultravioleta continue com a gente NBR a TV do Governo Federal